Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso tem marcado Em cada dita Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Segundo um destino que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção Que tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você é meu pensão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Tudo bem marcado em cartas de cartas Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Segundo um destino que surpresa Ele nos preparou Meu amor Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Essa então foi a música Escrito nas estrelas Se você gostou Já vai deixando o seu gostei O seu compartilhamento E o seu comentário Pra gente ter aquele feedback É isso Até a próxima E tchau!